Hoje eu vim falar exatamente da cidade maravilhosa, presidente Pompeu, e mais precisamente da praia do PP. PP foi um campeão mundial de voo livre, campeão mundial de surf e que a praia leva o seu nome. E ele certamente se estivesse vivo hoje ele estaria estarrecido com a decisão da 30ª vara federal do Rio de Janeiro em uma ação popular de 1997 que exige a demolição da guarderia de windsurf na praia do PP. Essa guarderia é de um movimento windsurf presente ali desde 1979, essa guarderia existe desde 1996, é um esporte olímpico, é um esporte que a gente tem o tetracampeão pan-americano Ricardo Vinic e o Bimba, que tem a nossa saudosa Dora Bria, que tem a Patrícia Freitas, que tem inúmeros atletas, e que assim que você entra na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, você vê aquelas velas em... as ilhas Tijucas. Eu sou morador da Barra da Tijuca há 41 anos, eu fico estarrecido quando a Secretaria de Patrimônio da União não entende o Ministério do Esporte, antigo Ministério do Esporte, as Secretarias de Meio Ambiente. Aquilo ali é um Rio de Janeiro que dá certo, é um Rio de Janeiro que o presidente Guto Brito, da Associação Brasileira de Windsurf, que preserva o meio ambiente, que traz turismo, ali tem o melhor corredor de vento do Brasil entre as ilhas Tijucas e o continente. Eu não vou me cansar, eu estou estarrecido com essa decisão, porque aqui no Brasil tudo que dá certo, tudo que tem uma regulamentação que vem da sociedade, onde preserva o meio ambiente, onde traz turismo, onde incentiva o esporte, a gente tem pessoas que remam contra. Então, eu, como deputado federal, quero deixar registrado que a gente não vai deixar isso acontecer e a gente vai fazer ainda mais viva a memória do PP e de grandes atletas que passaram por ali. Obrigado, presidente Pompeu. Muito obrigado, deputado Luiz Lima. Aliás, vossa excelência, um grande atleta dessa nação brasileira e que orgulha o parlamento nacional na condição de atleta que é e de grande parlamentar.